Essa música em memória daqueles que morreram na Batalha do Jean de Parra, e nem ao mesmo seus nomes são conhecidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem comigo,이좀 do meu mundo Cão a pressão e vai para o trabalho E o margem vai para o trabalho E o margem vai para o trabalho E o margem vai para o trabalho E aí 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 E aí